Sobre o trabalho do PROCON, em dois meses de PROCON itinerante, a população ainda desconhece este serviço que percorre os bairros da cidade. O repórter Isael Espíndola tem mais informações pra gente sobre esse trabalho do PROCON itinerante. Isael? Com dois meses percorrendo aí os bairros de Três Lagoas, o PROCON itinerante está no início desse serviço. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Jurandir, que é o diretor do PROCON aqui de Três Lagoas. Como é que está a procura do PROCON itinerante? Nós iniciamos nos bairros aqui da Vila Nova, Jupiá, Vila Alegre, Vila Piloto. E a procura ainda não é o que eu esperava. Estamos colocando bastante propaganda, a imprensa está ajudando bastante. Espero que vocês também ajudem bastante, porque quanto mais a gente divulgar, porque as pessoas muitas vezes deixam de vir no PROCON pela distância. Eu falo, ah, Treragô, Treragô já é uma cidade, já está difícil. Você mora na Guanabara, na São João, você mora no Jupiá. Ah, eu não vou lá no PROCON, não vou perder o dia inteiro pra ir no PROCON. Então o PROCON vai até a população. Então o que nós esperamos? Que depois que a gente fizer o rodízio completo nos bairros, na próxima rodada já vai estar muito mais, o público já vai estar muito mais ciente e a procura com certeza vai ser maior. Agora a população também precisa saber, conhecer os direitos, né, diante aí das compras, das negociações. Isso é válido não só físico, mas também pela internet? Sim, isso é muito importante. Por isso o prefeito está cobrando o projeto do PROCON Mirim para educar as crianças já do quinto, sexto ano para que no futuro seja um consumidor consciente, né? Isso é muito importante, porque hoje, como eu estava te falando, houve uma palestra, perguntou de PROCON, as pessoas, os alunos, não sabiam o que existia PROCON em Treragôs, não sabiam como é que fazia com compra pela internet, não recebiam a compra, não sabiam o que fazia. Então isso nós temos que passar em todas as escolas, vamos ter que repassar tudo. É muito importante passar isso para a juventude, para as crianças, para que seja o consumidor consciente no futuro. Nessa semana o PROCON itinerante estará onde? Hoje está atendendo a Frito Milho, no final da Eloy Chaves ali. Tá certo, Nuno. Aproveitando a deixa aí, foi divulgada inclusive a última pesquisa de combustível, um assunto bastante polêmico. O que os fiscais do PROCON encontraram aí, aqui na Praça de Treragôs? Com o combustível, a situação do combustível é, aliás, do Brasil todo. Nós não temos tabela, nós temos o preço abusivo, né? O preço abusivo é quando você pega um preço que... Eu não posso comparar um posto que tem dois funcionários com um posto que tem 30 funcionários. Ele tem um custo diferente desse aqui, quer dizer, a gente tem que analisar tudo isso. Então, a pessoa que tem, compara, por isso mesmo tem a pesquisa. Acompanha a pesquisa, vê um posto de confiança que está com preço melhor e abasteça no posto de confiança. Porque aquele que você está achando que está muito alto, já nas pesquisas que nós já fizemos, já nas análises de notas fiscais, de tudo, ele está dentro dos 20% que ele tem direito do lucro dele, lucro líquido dele. Mas o preço é muito diferenciado de mercado? O que a pesquisa mostra? É, tem diferença grande de um para o outro, mas... Diferença, assim, de 30 centavos, 40 centavos, mas está dentro do padrão. Não tem nenhum preço que falar que é um preço abusivo. Tá certo, Nuno. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, o Procontinerante continua ainda percorrendo os bairros de Três Lagoas e o Procon fazendo esse serviço de pesquisa, não só de combustível, mas de tudo que é comercializado aqui em Três Lagoas. Volto aos estúdios.